Durante a madrugada, olha a imagem dele aí, Gabi Lima, conta pra gente, pois não Gabi? Tribuna Livre, com Bruno Pereira Funcionando lá, bota em Gabi, ele tá sendo focado, ok, Gabi Lima, curtiu o Gabi Tribuna Livre, com Bruno Pereira Transitando, quando se depararam com o corpo de um homem O homem é identificado como Luando e Santo e Silva, de 31 anos E aí a polícia foi acionada e agora nesse momento a área tá sendo isolada aqui A perícia chegou há pouco tempo aqui pra começar a realizar os procedimentos A gente tá ao lado do tenente Lemos, que foi quem atendeu a ocorrência Tenente, foi isso mesmo, os senhores foram acionados, então, pelos moradores Bom dia, a gente foi acionada aqui Aparentemente, tem um homicídio, né? E aí, verificando, constatou que o camarada tava deitado no local que eles consomem droga ali O Samuel veio, constatou, a civil chegou agora, aí o perito vai verificar se houve algum ferimento ou não Se houve morte natural ou não Alguns moradores relataram escutar ruídos de disparos, alguma coisa assim do tipo, os senhores apuraram? Olha, teve um informe de disparos de arma de fogo, mas não foi aqui, foi em outra localidade Aí, como as informações começam a chegar, faz uma ligação com outra Possivelmente eles acham que foi um homicídio por disparos de arma de fogo Mas não foi encostado nenhum vestido, agora o perito, ele vai confirmar essas informações Verdadeiro ou falso? Tenente, ele era conhecido aqui na localidade? Realmente, de fato, era usuário de drogas? É conhecido, é, Luan vivia por aqui, o palito esteve aqui, falou com a gente, né? E o local aqui é um local de consumo de drogas Aí, possivelmente, houver dose ou homicídio por algum instrumento cortante, outra coisa igual, né? Perfeito, agradeço o senhor, viu, pelas explicações, tenente Lemos É isso, pessoal, a gente vai seguir aqui acompanhando Como disse o tenente Lemos, já está aqui a polícia civil, delegado, peritos Para constatarem, de fato, qual foi a causa da morte, o que aconteceu De fato, o que levou aí à morte de Luan dos Santos e Silva, de 31 anos Agora, pouco familiares estiveram aqui no local Eles não se sentem à vontade de conversar, ainda abalados com a situação da perda do familiar E a gente vai seguir aqui acompanhando as investigações Para entender o que aconteceu com esse jovem Aqui, essa morte, né? Que ocorreu aqui na Praça da Amizade Aqui no bairro do Rangel, Bruno, eu volto com você Obrigado, Gabi, pela tua participação Meu amigo Adilson chegou, bom dia, Adilson Boa semana